Perguntas, Morixão? Vou colocar aqui. Edu, você já está na tela de novo, pode dar um sorrisinho para a galera que já está te vendo. Vamos lá. Henrique Andion mandou assim, como os atletas conseguem melhorar o volume e densidade, campeonato após campeonato? Sempre, sendo que sempre chegam com peso e BF no limite da categoria. Parabéns pelo trabalho, muito motivador acompanhar. Boa pergunta, Renato. Muito treino. Como melhorar? Muito treino, muito esforço, uma dieta extremamente severa, é o momento que o atleta usa um pouco mais de ergogênico. E aí quando você sai da competição, se você for um cara inteligente e souber fazer um rebote inteligente, ou seja, se você não passar a semana inteira comendo lixo, você vai conseguir uma reidratação melhor, você vai conseguir trazer mais glicogênio para dentro do músculo, você vai utilizar esses ergogênicos que você consumiu na fase final para construir massa muscular e você ganha principalmente densidade. O que você mais ganha de rebote bem feito é densidade. O Vinícius mandou aqui, o Vinícius Meneghetti. Será que não seria interessante o Gorila seguir uma estratégia mais parecida com a do Ramon e de outros atletas, coach e dieta? Vinícius, a gente já falou sobre isso daí no começo do podcast, então já foi respondido. Isso, e o que o Gorila deixou basicamente claro é que ele vai tentar conciliar algo muito mais próximo com o estilo de vida dele, porque senão não é o Gorila, mas reparando alguns detalhes que ele entendeu. Eu acho que nós temos 12 semanas para mostrar isso, né Gorila? Não é agora que você tem a resposta até também. Ah, já estou tendo com esse rebote, eu já estou percebendo o meu shape. Eu, se eu entrasse assim como eu estou agora, eu entraria muito bem, muito melhor do que eu tinha entrado, entendeu? Muito bem. Então isso já mostra que eu não precisava, eu exauri tanto o meu corpo. Verdade. O Vitor Cunha mandou assim, fiquei surpreso com o Ramon no palco, ele me parece ser mais introvertido em geral, mas no palco se transformou completamente, que presença de palco, parabéns ao Ramon e ao Gorila também. Isso, aí eu tive que, aí eu vou falar que, eu vou dividir aqui o que aconteceu. Foi muito interessante, porque tanto eu, principalmente eu, como o Edu, a gente ficava pilhando ali com ele nas poses, ele só falava assim, calma, relaxa, pode deixar que eu vou fazer, pode deixar que eu vou fazer. Aí teve uma hora que lá no palco, ele desceu do palco das prévias, eu falei, pô filho, você não fez aquela pose? Ele falou assim, relaxa pai, tá tudo certo, eu vou fazer ela, porque ainda não tinha passado a apresentação individual. E você realmente deu um show nas poses. Transição estava muito bom. A coreografia foi incrível. Maurício, a gente consegue colocar a coreografia pra galera? Deixa eu colocar aqui, vou pegar. A coreografia foi incrível. As transições, o que é transição, pessoal? É entre uma pose e outra, a forma com que você realmente realiza essa transição. Eu tô num duplo bíceps de costa, como é que eu saio do duplo bíceps de costa e encaixo um peitoral melhor lado? Você pode simplesmente desarmar a pose e começar outra. Ou você pode, de uma forma clássica, desconstruir a pose de duplo bíceps de frente e construindo a pose de duplo bíceps de peito, de peitoral melhor lado, como se fosse realmente... Duplo bíceps de peito foi boa, pai. É, hoje eu tô muito bom. Tá feliz, tá feliz pra caralho. Tô feliz e a pose de peitoral de uma forma que você tenha um encaixe harmonioso. Cara, mas é assim, eu vou explicar pra vocês também. Gente, tinha muitos brasileiros lá e gente que torciam por mim, que passavam energia. E esse negócio de energia que eu falo pra vocês, de orar, entendeu? De se conectar assim, existe, gente. Porque eu senti lá no palco a energia de vocês, me senti confiante, entendeu? É por isso que eu fiz isso. Vamos lá, Mauricião. Só um detalhe aqui, Renato. Tem uma pessoinha aqui, ó. É você ali, Mauricião? Tem uma pessoa escondida ali. Tirou fotos incríveis ali. O Juan tava na frente do palco. Não podemos falar aqui, temos que explicar que a música não dá pra colocar, né, Mauricião? Não, não dá pra colocar pra galera, se não corta. Derrubaram nossa live, mas já voltou, Renato. Voltou? Voltou. Que legal, cara. Desgramado. Desgramado. Aquelas voltinhas que o Edu ficava feliz demais de ver. Muito legal. O que te fez ter tanta segurança nas poses e encaixar as poses com tanta habilidade, Ramon? O treino de pose? O controle do nervosismo? Ou a certeza de que o seu shape era o melhor que poderia estar? A certeza de que fez 100%? O misto de tudo isso que você falou. Eu tinha certeza do que eu tava fazendo ali. Eu tenho uma conexão com música, né? Com som. E acho que isso faz bastante diferença. estar conectado com música, corpo, mente, alma e tudo. Porque o mundo também é vibração, né? Eu acredito nisso. Tudo é vibração também. As energias das pessoas também, torcendo. E, claro, o gosto de estar ali fazendo tudo aquilo por amor, mano, é muito louco, sim. Você gostou das poses dele, Edu? Cara, eu gostei. Eu acho que, resumindo o que o Ramon falou, é aquele famoso, o dia que dá tudo certo. Sabe? É o dia que dá tudo certo, cara. Tem dias que é assim que funciona, tudo flui, a cor fica bonita, as poses ficam bonitas, a luz tá bonita, a condição tá bonita, então tá tudo perfeito. Eu acho que saiu tudo... Cara, eu não diria com o Fábio planejado, talvez até melhor do que o planejado. Sim. Porque o Ramon nos surpreendeu muito com as poses, com a desvoltura. E eu gosto de frisar, a categoria clássica, ela pede isso. Ela pede muito mais do que o físico. Ela pede essa performance, essa forma de se expressar, como o Ramon disse. Então, assim, eu tava confiante que ele fosse fazer um bom trabalho, mas eu fiquei super feliz com... Ele tava realmente se divertindo em cima do palco, que é isso que dá todo sentido a todo sacrifício que a gente tem pra poder subir no palco, se não for pra gente não desfrutar do momento e não se divertir. Eu acho que nada na vida faz sentido. E eu acho que o Ramon conseguiu mostrar isso. Ele mostrou que ele tava solto, ele tava à vontade no palco. E a classificação prolimpia, ela veio de forma super natural. Outra pessoa que demonstrou muita confiança e segurança no palco também foi você, Gurila. Não parecia um pró-debute. Você entrou no palco com muita segurança. Você entrou no palco com poses bem encaixadas. Construiu também, foi construindo também as suas poses. O Maurício tá tentando entrar aí na sua apresentação pessoal. A gente não tem a sua coreografia, porque eu acho que a coreografia foi só pros dez primeiros, né? Teve, teve uma apresentação só, né? Isso, a apresentação pessoal, que é aquele inicial lá. E aquilo me pegou de surpresa. Eu não sabia que tinha. Ah, não sabia? E eu era o primeiro da fila. Uma coisa é ser os outros, mas quando você é primeiro da fila, ah, mas o que tem que fazer? Aí a mulher falou, não, você vai ter que posar. Aí eu falei, mas como assim? Ela é 30 segundos, você posa e vai tocar uma música. Eu falei, mas a minha música? É a apresentação individual ou não? Não, mas é que vocês, eu acho que não acompanharam os campeonatos, mas isso tem inclusive no Amador. É mesmo? É. Na vez que a gente, pelo menos... Se vocês pegarem a minha competição, que eu competi no Muscle Contest, que eu virei profissional, aquele era um evento pró-qualifier. Eu fiz uma apresentação no início. Foi em que ano? Ano passado, em novembro? Por isso. Deve ser por isso. No Amador, eu só fiz a apresentação e não tinha a apresentação individual. É que às vezes, quando a competição está muito cheia, eles cortam a apresentação pessoal. Mas na NPC você tem uma breve apresentação pessoal, que pode demorar de 15 a no máximo 30 segundos. E aí você depois tem a sua coreografia, que no Amador demora um minuto, e no profissional, no seu caso, eu acho que demorou um minuto e meio. Me seguraram bastante na minha individual, porque eles falaram que só para a música quando você parar. E eu não sabia disso. Na verdade, eu acho que você não entendeu no inglês. É que, na verdade, ela falava o seguinte, quando você parar, eles param a música. E você não parou, você ficou curtindo ali. Mas foi legal. Tanto que de todas da apresentação pessoal, você foi o que ficou mais tempo. A grande Gílio Gorila na sua apresentação pessoal chegando. A galera estava falando da live que estava bem escura a imagem. Realmente, a imagem da transmissão estava escura, pessoal. É esse fundo azul, né? É, então ele estoura. Mas, pessoalmente, era incrível. Era incrível. Para vídeo não é tão bom, mas para... A iluminação do palco. O campeonato de cera é muito bonito, né? Essa sua pose lateral é incrível, Gorila. Cara, para mim, ela ainda tem que ser sua pose clássica favorita, a tríceps, o Gorila. Os árbitros não tinham olhado, aí eu voltei para ela. Falei, não, vai ter que ver. Presta isso aí, meu. Ó. Bom. Só encher mais. Só encher mais. Essa é a frase. Eu inventei também. Eu ia fazer outra coisa, mas... Já falei, vou fazer de costas. E foi legal, porque você acabou tendo o registro de uma coreografia. Sim. Sem ao menos pensar nela. Exatamente. E aí eu ficava pensando... Eu ficava encaixado. Eu pensando, caralho. Até quando eu vou ficar aqui? Meteu um desgramado ali também. Vastro lateral fibrando inteiro. Oblico, tudo. Cintura fina. Um vácuo absurdo. E aí não mandava o Gorila sair. Ele falou... É. Ó, terminou bonito, hein? Ó, essa foi legal. Eu gostei. Muita segurança no palco. Parabéns, Gorila. Muita segurança. Comportamento de um atleta profissional. Obrigado. Incrível, incrível. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.